Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o Nego Viaja, trouxe vocês hoje na placa de Hollywood, vou mostrar para vocês onde para, onde estaciona e os pontos que tem para você tirar foto, beleza? Me acompanha aqui então, segue esse vídeo, se você chegar aqui vai ser foto de sucesso, pode ter certeza. Vamos lá! Tchau! Bom, primeiro o seguinte, eu vou colocar o endereço para vocês aqui embaixo, então pega o endereço aqui embaixo no vídeo e aproveita que vocês vão chegar aqui. Ali é a Praça dos Cachorros, a galera chama de Praça dos Cachorros porque é uma praça bem grande, onde a galera fica com o cachorro brincando e tal, e nessa subida inteira você pode estacionar. Então em toda subida, desde lá de baixo até aqui, até a primeira curva você pode estacionar. Então você aproveita para parar por aqui, tá? Para cima não pode. Então já para por aqui e deixe seu carro. Aqui atrás de mim já é um ponto de parada para foto, porque daqui você já consegue ver muito bem a placa de Hollywood e tem umas pedras para você subir, para você ficar em pé nelas, dependendo do ângulo da foto que você pega, fica muito boa. Já daqui, aí você tira sua foto, já pega seu carro e tchau! Tá, é uma opção. Além de você conseguir ver a cidade, a represa da cidade, que é uma das principais represas da cidade que sustentam a água da cidade, então também você tem uma view bacana daqui. Aqui é um ótimo view point também para você tirar uma foto, porque subindo nessas pedras, você já consegue visualizar a placa ali, ó. A outra possibilidade é você chegar bem perto da placa, tem que andar. Aí você vai andar, meu amigo, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou andar até lá para mostrar qual a proximidade que fica da placa, mais ou menos, as fotos. Ficou melhor isso, com certeza, porque você chega mais perto da placa. Mas tem que andar bem, viu? Tem que andar, dá uma preguicinha. Mas vamos lá, eu vou andar e vou mostrar para vocês onde é o ponto bacana para tirar umas fotos legais. Vamos lá. Só quando você vai subindo, a placa vai ficando maior, 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 aí você vai dando uma preguiça de subir. Você fala, pô, aqui já está legal a foto. Mas se você subir mais, você vai ter uma foto melhor, pode ter certeza disso. Ó, aqui já estão tirando. Já é um ponto bom também. E vamos subindo. Vai cansando, mas a gente vai chegar lá. Passa a carro aqui, mas não pode parar, tá? Só lá embaixo. Ó, quando eu chegar nessa separação de ruas aqui, significa que você está no meio do caminho. E aqui eles já informam que você não pode subir com veículos, ó. É uma região só para moradores. Então, siga a pé. Andando, andando, andando. Vamos nessa. Olha que legal esse portão da garagem. Uma ótima ideia, né? Livros. Muito legal. Vamos, vamos, vamos. Esqueci de falar uma coisa. Naquela travessa ali onde divide as ruas, vai pela rua de cima, tá? Não pela de baixo. Segue por essa daqui, ó. Sempre a de cima, né, Dudu? Sempre a de cima. Morrendo, mas a de cima. Morrendo, mas a gente chega lá. A gente consegue. Cansa, cara, mas a gente vai por uma boa foto, entendeu? Com certeza, vai. Vai em busca, né? É igual surfar, né? É igual surfar. Você não vai em busca da melhor onda? Vai. Ficamos ali, esperando aquele momento. E aqui também. A gente vem em busca do melhor ponto. É. Mais próximo para poder pegar aquela foto. Mesmo com risco de chover, né? Mesmo com risco de chover. Porque olha só como ele tá. Se chover, dançamos. Mas vamos que vamos. Ó, tem gente que sobe de carro, mas aqui é o limite, ó. Aqui é o limite total. É onde você não pode realmente mais ir com o carro pra cima. E eu coloco esse endereço aqui pra tirar as fotos, ó. Coloca esse endereço pra você começar a subida pra melhor foto. Bora na trilha. Galera subindo. Aqui já começa a ter uma visão melhor da placa. Essa casa verde aqui, ó. É um bom ponto de referência. Pronto. Eu sabia que atrás dela é onde fica a placa. Mas ainda assim não é o ponto da foto. Porque a frente dela taparia. Não teria como. Então, vamos continuar. Quando você chega nessa casa verde aqui. Você passa por essas lixeiras. E ali onde elas estão, aquela grade ali, ó. É um ótimo lugar pra foto. Tem que fazer o retorno aqui, ó. O contorninho. Chegar lá. E tirar lindas fotos. De Hollywood. É um terrenão aqui, tá vendo? Mas aquela grade fica bem diferente com a placa aqui, ó. Então as fotos ficam muito de perto. Ó, chegamos. Tem um pessoal que sobe na montanha ali, ó. Pra tirar foto. Mais de perto ainda. Eu acho um pouco de exagero, mas... Eu acho que aqui de baixo as fotos já ficam boas o suficiente. Não precisa subir numa montanha pra tirar foto, né? Mas se você quiser, fica à vontade. Vou mostrar daqui como ficam as fotos. Dá uma olhada. Cansa, mas não é tão longe, não. Chegou aqui... Tem uma galera, inclusive, que pega algum caminho pra subir atrás da placa pra tirar foto. Deve ser incrível, mas eu não sei. Aliás, eu não sei não. Eu nunca fui, né? Eu até tenho os endereços lá no grupo que eu postei pra chegar lá. Mas eu nunca fui até lá. Deve ser bem legal tirar uma foto de trás da placa. Eu já vi alguns famosos que tiraram e ficaram boas em boas. Todo mundo sempre fala, vai lá atrás da placa, tira foto. Não consigo chegar lá, não sei. Mas eu vou dar uma olhada. Vou pesquisar. Não quer dizer que eu vá agora. Porque tá bem alto. Não sei se vale a pena. É claro que quando eu chegar lá, eu vou falar, vale a pena. Porque deve valer mesmo. Mas é um rolezinho. Que ainda aqui, ainda é um pouco alto a placa, mas... Vamos ver. Eu tô vendo muita gente subir por aqui, ó. Mas acho que é pra tirar foto em cima do morro ali, ó. Eu acredito que seja apenas por uma foto em cima do morro. E tem gente que sobe na montanha mesmo lá, ó. Tem uma galera lá em cima. Olha lá. Tem um pessoal lá pra tirar foto de pertinho. Coragem, hein. Muita coragem. E agora pra ir embora, ó. Desce tudo. Por onde a gente subiu. Passa pela Casa Verde e continua. Vai descendo. Mas pra descer é fácil, né? Descer é fácil. Subir que é o problema. Mas nem foi tão cansativo assim, tá? Não é tão longe, tão longe assim. É, vale a pena vir aqui tirar uma bela foto. E outras... Aqui só tem isso, tá? Você vai vir aqui, tirar a foto. Melhor ângulo. E partiu. Porque aqui na região não tem mais nada pra fazer. Beleza? Uma coisa muito importante também é o seguinte. Não pode fumar por aqui. Tem várias placas avisando. Porque é um lugar muito seco. Então é muito fácil de pegar fogo. E tem incêndios aqui pela Califórnia. Aqui por Los Angeles, né? E tal. Entendeu? Então também presta atenção e cuidado com isso. Beleza? Vamos continuar? Vamos para o próximo ponto? É isso, pessoal. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like. Não gostou? Deixa o like também. Fomenta aqui embaixo. Que a gente vai melhorando, beleza? Valeu. Falou. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Obrigado.